Bom, foi uma satisfação muito grande, servir no Pelotão de Patrocínio. Aqui eu pude conhecer grandes profissionais, além de amigos que fiz na cidade. Então, minha passagem por aqui, acredito que foi muito proveitosa, né? Adquiri muita experiência aqui, juntamente com os militares do Pelotão, que são altamente capacitados. Agora, com a nova missão, né? Comandar o Pelotão de Paracatu, também chego muito motivado, né? Tendo em vista que eu trabalhei naquela cidade, na ocasião eu era sargento ainda. Agora eu volto na função de tenente, como comandante do Pelotão. Então, muita motivação e muito feliz em poder retornar, né? Para a cidade de onde eu vim. Não, só agradecer mesmo pelo convívio com os militares aqui no Pelotão, pelo convívio com as autoridades públicas aqui de Patrocínio e com a população. Só deixar meus agradecimentos. E o senhor teve muitas parcerias também, né? Sim, foi muito proveitosa a minha passagem aqui para o Patrocínio, juntamente com os militares do Pelotão. Nós conseguimos boas benfeitorias aqui para o quartel, que está em evolução. Então, acredito que o objetivo foi alcançado.